Tu és o sol de um novo amanhecer Tu és farol da vida renascer Maria, Maria És poema de amor És minha mãe e mãe do meu Senhor Hoje eu quero acordar E ter-te junto a mim Quero hoje cantar Poemas de amor sem fim Tu és o sol de um novo amanhecer Tu és farol da vida renascer Maria, Maria És poema de amor És minha mãe e mãe do meu Senhor Com a luz do teu olhar Vou semear esperança Pelo tempo vou voar Sentir que sou criança Tu és o sol de um novo amanhecer Tu és farol da vida renascer Maria, Maria És poema de amor És minha mãe e mãe do meu Senhor Teu carinho e ternura abraçam todo mundo Teu sorriso de candura Ternura Certeza de amor Certeza de amor profundo Tu és o sol de um novo amanhecer Tu és o sol de um novo amanhecer Tu és farol da vida renascer Maria, Maria Maria, Maria És poema de amor És minha mãe e mãe do meu Senhor Que teu sorriso de candela Teu sorriso Amém.